A história demonstra que mesmo em tempo de guerra, as mulheres, quando podiam, cuidavam da sua aparência e usavam salões de cabeleireiros escondidos em algum lugar para se proteger das bombas, por exemplo. Na Segunda Guerra Mundial, em Londres, os nazistas coalhavam Londres de bomba e ali os salões funcionavam. Portanto, no mundo inteiro, você aprender um ofício que cuida dos cabelos das mulheres e dos homens também é sempre uma coisa que garante o emprego. Faça isso com maquiagem, com tudo que pode. Hoje é um curso que você aprende com rapidez e qualificação e você pode viajar e ir para onde quiser. Sempre alguém vai te acolher. Olho no olho. As mulheres são maravilhosas porque elas têm jornada triplice de trabalho, cuidam da aparência para todo mundo, para elas mesmas. Eu não gosto dessa história de que cuida para as amigas ou para o homem. Ela cuida para ela mesmo e cada vez estão se repaginando de formas qualificadas e magníficas. Um abraço a todas as cabeleireiras do país, de Goiás e do mundo. Vocês fazem um bom trabalho.